Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo ótimo! E muito melhor agora que estamos aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E esse é um vídeo bem especial Sobre... Ahem, ahem, ahem Vou falar também pra vocês Sobre nossas... TATUAGENS! E é... E o melhor de tudo, de tudo o quê? De tudo o quê? O quê, Thaís? Que essas tatuagens aqui Você pode fazer em casa Porque foi assim que a gente fez Então, o vídeo de hoje É sobre tatuagem Mas é uma tatuagem de faça você mesmo Entendeu? Então, qual que é a nossa ideia? Ele é tata, por exemplo, a gente sempre teve vontade de fazer tatuagem Mas a gente nunca teve coragem Pra fazer tatuagem Então eu acho que isso foi uma ideia bem legal Porque a gente tá vendo se a gente vai gostar mesmo ou não Da tatuagem Que a gente escolheu fazer E pra você que ainda é menor de idade Que não pode se tatuar Também é uma ideia bem legal Porque você pode fazer as tatuagens brincando com as amigas Vai numa festa, vai alguma coisa assim É legal e divertido, né? Tipo, eu vou numa festa e quero ficar diferente Vou fazer uma tatuagem E o material que a gente usa Você tem em casa, gente São materiais que vocês tem em casa Então vocês não vão gostar nada pra fazer a sua tatuagem Então essa é uma tatuagem que você não vai se arrepender de fazer E é muito divertida Então chama as amigas Os amigos, a mãe, a avó Pra assistir esse vídeo E faz uma tatuagem que nem a gente fez Das irmãs Então agora Olha qual é o material que a gente usou Que simples Pra começar você vai abrir o seu computador E escolher uma imagem que você quer Depois que você escolheu a imagem Você pega uma folha de ofício E coloca sobre a tela do computador E transfere esse desenho do computador Para o seu papel Você pode usar um lápis 6B Como a gente fez E depois passar por cima A canetinha permanente Ou já ir direto com a canetinha permanente Na verdade Isso é um critério totalmente seu Que não muda em nada Na hora de fazer a tatuagem Outra ideia também É você usar a sua criatividade Daí você não precisa do computador Basta só o papel de ofício E desenha ali o que você quer desenhar Pra transferir pra sua pele Ou se você for mais ousada ainda Você pode fazer isso direto na sua pele Sem papel nenhum Não tem problema, gente O importante é você usar a sua criatividade Ok? Depois de você desenhar a sua tatuagem no papel Você vai pegar ela Recortar E colocar aonde você quer que seja a sua tatuagem Feito isso Você vai pegar um algodão com álcool Bem molhadinho E vai pressionar o papel no corpo Porque isso vai fazer a tatuagem transferir para seu corpo E na hora de copiar é muito mais fácil Após a tatuagem estar já no seu corpo Você vai começar a desenhar A gente preferiu desenhar com canetinha de ponta mais fina Mas isso também é critério seu Se você quer uma tatuagem um pouco mais aparente Pode ser a canetinha mais grossa Então você começa a desenhar Passa uma camada de talco Desenha de novo Passa outra camada de talco E assim vai Quanto mais camadas de talco você passar Mais fixo vai ficar a sua tatuagem E finalize com uma camada de talco Pra essa segunda tatuagem A gente vai precisar de... Então gente O processo que inicia é sempre o mesmo A diferença vai ser na finalização Que essa a gente vai usar o spray E não vai usar o talco Pra essa aqui Com delineador Ela é uma tatuagem Que é pra aquele dia só Depois que você tomar banho Ela vai sair É que nem maquiagem Porque como é um lápis Ele sai Ele sai com demaquilante Ele sai com água Então essa não é só pra aquele momento mesmo Entendeu? Mas é muito divertida Porque pra fazer foto Fica muito legal, né? É Tipo, fazer uma tatuagem pra foto Escolhi o local Aqui, ó Isso, a Tata escolheu Então, como eu falei O começo é o mesmo É botar aqui E passar o álcool E pronto Começo é o mesmo Nas duas Gente, uma coisa muito importante Coloque como é pra ficar Porque se você fizer assim Ela fica ao contrário, não Então coloca realmente Como é pra ficar a tatuagem E aonde você quer realmente E é importante Que o lápis Esteja com a ponta fininha Tá, gente? Porque senão vai ficar muito grosso Espera checar um pouquinho Pra tacar o spray, tá? E tá aqui o spray de longe Porque ele é só pra fixar É tipo pra fixar a maquiagem mesmo Tá pronta Lembrando que a tatuagem é de seu gosto Você pode usar nela Você pode botar em vez de caneta preta Colorida Isso Colocar glitter Fazer o desenho que você quiser Sem precisar copiar É do jeito que você quiser E se caso começar a sair Você pode começar a retocar Pra manter a tatuagem Maravilhosa no seu corpício Então é isso, pessoal Viu como é fácil fazer uma tatuagem? Fica tão natural, gente Não sai É E assim, ó Isso é muito bem Essa que a gente fez aqui Atrás Com um lápis de olho De delineador Ela é uma tatuagem Que é pra ser usada Só naquele dia Agora Essas daqui Elas não saem com água Elas vão saindo com tempo Conforme você vai lá Também Se você, tipo Ai, não Eu não quero mais essa aqui Quero em outro lugar Você pode tirar com álcool Isso Elas só saem com álcool Ou esponjinha, sabe? Mas você pode tomar banho tranquilo Que elas não vão saindo Essa aqui eu fiz ontem Não tomou banho Mentira É É Bruxo E elas não vão saindo Vão saindo com tempo Mas demora um tempinho a mais Entendeu? Então Você pode ir tentando Se acostumar com elas Então é isso Não esquece de dar um like Se você fizer Alguma dessas tatuagens Nos marque Pra gente ver no Instagram Então me siga no Instagram E coloca lá Hashtag LeomateDeals Que a gente dá uma olhadinha Nas tatuagens Se inscreve aqui no canal E beijos Beijos E até a próxima E se gosta de vídeos assim Com dicas Então você vai amar O que tá vindo por aí Né, tá? Muita dica Muita coisa boa A gente quer um cada vídeo legal pra vocês Então se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E até a próxima Tchau Eu só vou fazer um triângulo Como que eu mando? Cara, eu fiz sempre que eu mando, gente É a primeira que tá fazendo Eu não consigo Eu não consigo nem escrever ele direitinho